Angolanas e angolanos, caros compatriotas, chamo-me Canganjo Tamsalini. A Angola, nossa pátria, é chamada uma vez mais a responder de forma responsável, serena e patriótica à necessidade constitucional de escolher o Presidente da República, o Vice-Presidente e os dignos deputados. As eleições da próxima quarta-feira, 24 de agosto de 2022, devem, acima de tudo, defender o interesse nacional. Devem defender as grandes conquistas, como a paz, a reconciliação nacional e a democracia. Caros companheiros, o voto da quarta-feira deve ser, sobretudo, um voto patriótico. Eu voto na continuidade, na estabilidade para o desenvolvimento do meu e nosso país. Que Deus abençoe o nosso bem comum a Angola. Muito obrigado.